Eu não posso mais andar Nenhum lugar que entro Me segura dentro Sem que eu pense que eu não posso mais Andar em nenhum lugar algum Aperto Meu teto é descoberto Certo é o frio e a dor Ai, 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 cadê você? Ai, que eu não conheço nada Sem seus olhos, não nada se vê Ai, ai, cadê você? Ai, 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 quem te merece Onde é o mundo que eu posso viver? Eu não posso mais andar Nenhum lugar que entro Me segura dentro Sem que eu pense que eu não posso mais Andar em nenhum lugar algum Aperto Meu teto é descoberto Certo é o frio e a dor Ai, 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 cadê você? Ai, que eu não conheço nada Sem seus olhos, não nada se vê Ai, ai, cadê você? Ai, 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 quem te merece? Onde é o mundo que eu posso viver? Ai, ai, cadê você? Ai, 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 cadê você? Ai, 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 cadê você? Por que você me trata mal Se eu te trato bem? Porque você me faz mal Se eu só te faço bem Porque você me trata mal Se eu te trato bem Porque você me faz mal Se eu só te faço bem O mundo é pequeno pra caramba Tem alemão, italiano, italiana O mundo filé milanesa Tem coreano, japonês, japonesa O mundo é uma salada russa Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia O mundo é uma esfirra de carne Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire O mundo é azul lá de cima O mundo é vermelho na China O mundo tá muito gripado O açúcar é doce, o sal é salgado O mundo caquinho de vidro Tá cego do olho, tá surdo do ouvido O mundo tá muito doente O homem que mata, o homem que mente Todos somos filhos de Deus Só não falamos a mesma língua Todos somos filhos de Deus Todos somos filhos de Deus Todos somos filhos de Deus Só não falamos a mesma língua Everybody's filhos de Deus Só não falamos a mesma língua Everybody's filhos de Deus Só não falamos a mesma língua Ai, ai, ai Cadê você? Ai, 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 quem te merece Onde é o mundo que eu posso viver? Ai, 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 ai Cadê você? Ai, 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 ai Onde é o mundo que eu posso viver?